Tem ele indiciado então no inquérito da falsificação das vacinas, também na questão das joias e aí aparentemente agora o discurso de aliados como a gente viu na coluna da nossa colega Letícia Casado estão avaliando que ele deve ser, que ele mesmo já está considerando que vai ser indiciado em todos os casos dentro do discurso de perseguição. Ela traz até algumas falas aqui de aliados de Bolsonaro um aliado dizendo que na verdade preocupa mais a exposição com alguns conteúdos do que o indiciamento em si que o risco é que apareçam aí informações constrangedoras como quando Bolsonaro responde aquele selva lá, o aviso do leilão de joias feito pelo Mauro Cid. A Letícia também traz um depoimento que ela conversou com o 03, com Eduardo Bolsonaro, naquela tese que a gente comentou da perseguição falando aí então sobre esses possíveis indiciamentos, ele falando, abre aspas não confio na Polícia Federal, a Polícia Federal que está debaixo do manto de Alexandre de Moraes para mim são cachorrinhos do Alexandre de Moraes e vão fazer o que esse sistema espúrio quer que eles façam não estou me importando com a associação de delegado mover processo contra mim por eu falar isso sou deputado federal e acredito em imunidade parlamentar estou, peço perdão aqui pelo termo, mas segundo Eduardo Bolsonaro, estou cagando para os delegados federais que querem me processar, disse o Eduardo aí para a nossa colega Letícia Casado o que dizer dessa expectativa aí já de Bolsonaro aceitando essa realidade reforçando mais uma vez o discurso ali para o bolsonarismo como um todo, né Reinaldo? É, eu começo com o Eduardo, com esse vocabulário, esse rapaz ele é um caso psicanalítico, né? porque num dia ele mostra o traseiro para o Milley, né? Como ele fez no outro dia ele diz que está cagando é preciso que ele se submeta a uma terapia freudiana ortodoxa para saber, enfim, na fixação das fases da sexualidade o que aconteceu com ele no caso da fixação da fase anal eu estou me referindo a termos técnicos, né? da psicanálise sempre é tempo, acho que pode fazer bem a ele sem dúvida nenhuma talvez também uma certa questão da oralidade porque ele padece de logorréia fala pelos cotovelos e fala bobagem pelos cotovelos agora, falando seriamente é o seguinte, esse negócio eu sei que eu vou ser indiciado porque eles estão perseguindo não, sabe que vai ser indiciado porque sabe o que fez esse é o ponto não é? como ele sabe o que ele fez ele sabe o que ele vai ser indiciado então veja você no caso das joias ontem ainda o Flávio Bolsonaro o que ele quer ter o lado mais institucional da família você vê que o Flávio Bolsonaro ele tenta de vez em quando ele solta o vocabulário ou uma palavra ou outra um pouco mais agressiva mas ele tenta se comportar como aquele que sabe ficar no salão aí ele disse que tudo não passa de uma perseguição que não sei o que e tal bom aliás eu esqueci eu fiz ontem na rádio vou falar aqui também a gente tem que reconhecer competências eu quero dar os parabéns ao senador um parêntese aqui porque ele comprou uma casa por 6 milhões que o pessoal de Brasília diz que vale muito mais então ele inclusive é um grande negociante imobiliário 2 milhões e pouco ele pagou à vista e os outros 3 e tanto ele tinha financiado em 30 anos e ele já conseguiu saudar tudo em 30 anos ele conseguiu pagar em 2 anos à vista parabéns ao senador demonstra que se não fosse senador seria um gênio do sistema financeiro e da acumulação de salários consegue guardar tudo muito bem parabéns senador a família continua a ser um sucesso imobiliário impressionante fecha parênteses volto é ah tudo é uma perseguição então tá bom aí vem informações agora mobilizar não sei quantos servidores ali na fase final do governo para ficar com as joias joias que eles sabem que não eram deles então esse caso das joias por exemplo é um caso em que você tem acesso de provas já tá com a procuradoria tem 15 dias a partir da entrega para ou pede mais diligências ou oferece denúncia ou então diz que não cabe denúncia me parece que essa terceira hipótese considerando que a gente conhece é é muito difícil ah talvez a PGR faça isso só depois da eleição para não ser acusada de politização eu não sei o que vai fazer a PGR mas eu acho que a PGR não tem que administrar esse tipo de coisa PGR não tem que administrar tempo eleitoral nem para o bem nem para o mal nem para o sim nem para o não né se os elementos estão ali se está formada se há os dados para pedir a abertura de ação penal né para ver a denúncia que se faça o pedido de abertura que se faça então oferecimento da denúncia e ponto é que os outros inquéritos né e o da vacina está em curso estão em curso outras diligências mas também as evidências de que os malfeitos foram praticados são grandes quantas outras questões ah eu espero ser indiciado espera ser indiciado em que aí são os inquéritos que dizem respeito a tentativa de golpe de estado bom Bolsonaro articulou não articulou ele conhecia ou não conhecia as minutas de golpe uma delas ele falou ou não falou com os milicos a respeito falou todo mundo sabe aliás ele nem negou direito ele disse ah falei de estado de sítio estado de defesa porque estão na constituição sim mas não para barrar o resultado da eleição estão na constituição segundo circunstâncias que não estavam dadas né o país vivia a regularidade democrática não havia nenhuma ameaça de uma natureza então esse cara sabe a velha história né o jargão ele sabe o que fez no verão passado e aí diz ah não tenha certeza de que vão me perseguir bom o Marcola tem certeza que vão perseguir ele está comparando não só estou dando um exemplo de que as pessoas podem se dizer perseguidas né eu não tenho dúvida de que o Marcola sob certo ponto de vista deve se achar perseguido pelo sistema a questão é saber fez ou não fez e outros de organizações criminosas né então diz assim eu tenho certeza de que eu vou ser indiciado é pra alertar a sua turma olha vocês precisam ficar aí e tal e aí na fala deles sempre vem a conversa cuidado com o que pode acontecer cuidado porque as ruas porque que rua que rua o que vai acontecer o que é o sim eles têm uma tropa grande na internet tem sem dúvida apoio da população não estou negando isso mas a ponto de intimidar a justiça é assim mesmo basta fazer assim e a tropa vai e vai pro que der e vier a eleição no Rio de Janeiro que a base eleitoral do Bolsonaro ele é uma cortesia dos paulistas para os fluminenses até em nome dos paulistas peço desculpa o povo fluminense mas a carreira dele foi feita lá e no entanto qual é o resultado da eleição hoje pode até mudar mas se não me engano Eduardo Paes está vencendo o primeiro turno né e o candidato que ele está tentando fazer lá não está desplacando então essa ideia de que ele estala o dedo e as coisas acontecem com a turma dele não é assim mas veja que o tal do Eduardo ele segue no processo de intimidação intimidação da PF porque é isso que ele está fazendo quando ele diz isso ele busca porque eles têm ecos também dentro da PF eles têm franjas ali na PF ele busca mobilizar a turma dele na PF é bom lembrar que na tal CPEC como eles chamam o encontro do que eles chamam conservadores que é uma palavra que olha o que é se a gente maltrata a palavra conservador e a imprensa junto e eu já faço um parêntese rápido porque nós vimos lá o Bolsonaro ameaçou o Supremo de novo explicitamente dizendo que é preciso fazer uma bancada grande em 2026 porque então a história é outra ameaçando o Supremo com impeachment só lembrando que impeachment de ministro do Supremo também está submetido ao clivo do Supremo não existe ato que esteja imune a apreciação da justiça quem ganhou isso lá nos Estados Unidos foi o Trump lá com os malucos da Suprema Corte os sete dele mas aqui não não existe ato que esteja imune a apreciação da justiça de ninguém então mesmo o impeachment estaria submetido ao próprio Supremo mas de qualquer modo é pensar o Supremo de novo então é uma gente que não recua nunca não recua nunca em duas coisas não recua nunca na retórica porque isso ajuda a manter a patota e não recua nunca na disposição de fraudar as instituições foi o que tentaram fazer com a eleição na verdade foi o que o Bolsonaro fez ao longo de quatro anos do ponto de vista institucional do ponto de vista do Estado Democrático de Direito da Ordem Democrática depois com o negócio do golpe e aí a gente vê outras coisas o negócio da joia é é bom é peculato né apropriação de bem público agora uma apropriação de bem público é essa apropriação que não está descolada do conjunto dos outros crimes até os atores são os mesmos né é porque eles ficam questionando aí a competência do Supremo para cuidar desses inquéritos as coisas todas estão imbricadas hum é a própria Polícia Federal evidencia ali essa grana essa grana foi usada para manter o Bolsonaro fora do país hum o militar que fazia o contato com golpistas era o mesmo militar que cuidava da venda das joias do registro falso de vacinas enfim era um combo né ali é enfim o papel deles é esse né e o Eduardo sempre como sempre ilustrando o debate né com um vocabulário adequado com um comportamento adequado né esse rapaz a coisa mais notável né Eduardo é que ele não sabe e eu acho tem seu lado encantador ao contrário né ele não tem noção do tamanho da ignorância dele e como tal ele é ousado né ele vai falando as coisas que que dão na telha se acham que esse é um bom caminho muito bem é o caminho da intimidação né é e agora nesses tempos em que tem alguns como eu chamarei algumas pessoas singulares que acham que a gente não pode chamar esses caras de neofascistas não pode chamar de extrema direita a gente tem de chamar de extrema fofura do conservadorismo né embora toda a sua prática seja contra a democracia contra o estado de direito então eles estão se sentindo um pouco amparados né também fora da sua bolha não não olha que estão começando a nos compreender né enquanto na França se chega a pensar num que parecia impensável que é uma união da esquerda com assento direita assento do Macron pra isso já aconteceu na eleição né no processo eleitoral já aconteceu com os dois grupos retirando candidatos pra evitar a extrema direita mas agora se fala até eventual eventualmente da formação de um governo né pra esconjurar a extrema direita e pelo menos enfim tentar evitar o máximo possível quem sabe para sempre né aqui no Brasil estão querendo abraçar o capeta porque o capeta falou que é doce né é eu não lido muito com essas categorias eu não sei como imagem como metáfora né é embora eu seja católico mas pra mim o demônio é a desinteligência eu não penso nele de chifre mas se a gente pensar na mística do demônio né o demônio nunca mostra a verdadeira cara né Natália porque se mostrasse a verdadeira cara não atraia ninguém não é isso o demônio mostra sempre uma cara bonita né assim como a minha quem sabe eu seja o demônio por isso uma coisa é uma coisa é o que mostra dentro da bolha quando você estava falando ali dessa parte da validação que se dá o discurso no caso do Eduardo Bolsonaro acho que gera até às vezes um certo constrangimento naquele vídeo que a gente viu quando ele estava entregando a medalha de embroxável pro Millet vira um entorno ali pra quem está assistindo às vezes de um certo constrangimento ali daquele tom de piada que é isso que dentro da bolha funciona fora da bolha tenta se validar mas é sempre essa tentativa de manter o discurso pros apoiadores como você falava no caso do vídeo que eu achei notável é que o Millet ele também fica surpreso é, exato acho que era exatamente esse o tom deixa eu processar aqui primeiro pra ir reagir a graça e aí a Karina Millet que é a irmã dele que é a assistente terapêutica dele não sei se você já percebeu ela não deixa ele sozinho não deixa ele sozinho mais do que a ajudância de ordem ali não, não, não tá sempre ali vai que sai do controle então a não ser quando ele vai fazer os discursos que são sempre os mesmos outra coisa que é preciso que a gente comece a reparar o Millet está falando a mesma coisa a todos os lugares onde quer que ele vá o discurso é sempre o mesmo as esquerdas o socialismo a miséria que eles produzem contra o Estado é meio um discurso autômato e termina com viva la libertar carajo no mais ele não tem no trato pessoal você vê a inabilidade ele é estranho e ali ele recebe aquele negócio ele deve ter falado mas que diabo é isso né então assim é um olha que grau chegamos de acanalhamento do debate de cafajestagem do debate como é que um chefe de Estado vem ao Brasil não se encontra com o seu homólogo aqui vai a um evento da oposição o Millet já fez isso na Espanha aqui ele não atacou o Lula no discurso mas abriu a brecha para que as pessoas atacassem na plateia e aí tem uma conversa com os anfitriões considerados os oposicionistas principais do Brasil sobre sexo anal é assim que a gente tem que dizer chegamos a esse ponto é essa é essa gente que alguns querem normalizar não são pessoas que estão aí no debate afinal precisamos precisamos o que com a devida venda precisamos esconjurá-las isso não é isso não é matéria de política e em sendo a expressão uma expressão um conteúdo é vertido e passado no ambiente da política isso tem que merecer reprimenda mais dura é isso então é isso é isso o tratamento vai ver se a Alemanha está tratando embora o partido esteja crescendo vai ver se na Alemanha se trata a tal da alternativa para a Alemanha como se fosse uma coisa assim como se fosse oi hoje é quarta-feira e nós estamos aqui debatendo não não é isso não não é isso assim como as instituições não tratam como coisa corriqueira seja o Chega de Portugal que está lá com uma bancada grande agora seja o Vox na Espanha trata por aquilo que são neofascistas que são contra a democracia eles não são uma força da democracia é preciso que isso fique claro não são uma força da democracia são uma força contra a democracia porque se o sujeito faz um encontro como fez de extremistas de direita onde o sujeito vai fazer uma exposição sobre segurança pública como fez o senhor Derritte e expõe um cadáver para demonstrar sua eficiência e vitupera quanto cadáver ali não importa quão bandido fosse ele que dissesse da sua eficiência o sujeito faz um troço como esse e ali aproveita para fazer ameaça as instituições aí há um indiciamento como há vai ouvi-los de novo ameaça ameaça o que? as ruas cuidado olha aí vamos ver bom então vamos ver pagar para ver eu acho como eu brinco no programa que naquela música do Tiaguinho agora eu vou citar o Tiaguinho está vendo aquela lua que brilha lá no céu? é alguém olhando a papuda lá no escuro a luzinha da papuda que é para lá que ele vai é tentador cair nesse tipo de fala Rinaldo mas entra até aquele discurso do cuidado para não se subestimar a inteligência de certa forma desses grupos também na hora de fazer essa análise porque é isso ninguém está chamando eles de burros muito pelo contrário aliás nunca nunca de jeito nenhum de jeito nenhum tudo menos burro sim e a gente estava falando dessa perdão se quiser comentar eu ontem brinquei com o o Bolsonaro disse que ele mandou vender o Patek Felipe lá uma apuração da Bela Megalha do Globo disse é mandei porque eu não tinha o que fazer com aquilo né eu que tenho o que fazer com o Patek Felipe de Ouro Rosa meu Deus eu ainda tenho olha ia ficar aqui ia ser lindo aí eu falei é de fato não orna com quem fica com farofa jogada mas aí eu lembrei eu não caio nessa conversa do Bolsonaro e da farofa do homem simples do simplão que veste qualquer coisa isso é uma construção claro que é uma construção inteligente de tudo isso claro que essa gente é um risco sem dúvida e mesmo esse marketing da simplicidade qual simplicidade a do Flávio Bolsonaro que comprou uma casa por declarados 6 milhões praticamente à vista praticamente à vista que deu 3 milhões e 100 ou 3 milhões e 400 agora de uma vez só no financiamento que tinha 30 anos é a simplicidade é a simplicidade dos 6,8 milhões das joias de que simplicidade nós estamos falando não nem são simples nem são burros não confundir nunca burrice com ignorância que são coisas distintas é a simplicidade do dinheiro vivo ali Reinaldo a simplicidade é vintage o negócio a ignorância é assim a ignorância ela sempre é ela sempre tem um conteúdo vamos dizer mais ou menos fechado você ignora determinadas coisas você não sabe isso não sabe aquilo tal burrice é outro papo é o sujeito que de fato é inábil para entender o mundo entender as coisas entender a situação que ele está isso não isso eles entendem muito bem esse jogo eles fazem muito bem tanto é que eles ainda dominam as redes não só aqui no mundo inteiro mas aqui eles fazem direito também então não tem burrice ali não tem simplicidade não tem não tem amadorismo são profissionais são profissionais do ramo é bom que sejam vistos como tal